Eu falo de mel Estamos reunidos neste arraial para celebrar a união de Teinha, a caçula da família, e jesuíno, cabra mais trabalhador da fazenda. Que Deus cele o amor dos corpos. Com vocês, um casal de noivos, revelação desse Nordeste, com os dois gentios. Simão, o Tércio Lopes, e a Leção da Silva, simão, meu casal de noivos. Primeiro amor, não há dor no meu coração. Primeiro amor, minha vida já não tem razão. Minha vida já não tem razão. Vem embora! Primeiro amor, não há dor no meu coração. Primeiro amor, minha vida já não tem razão. Minha mansão é devida, que eu fui para Deus. Obrigado, meu Deus. Amor, obrigado por tudo que você me deu. Minha mansão é devida, com os nossos tempos. Minha mansão é devida, e já eu fui para Deus. Minha mansão é devida, e já eu me deu. Minha mansão é devida, com as mãos escondidas, com as mãos acessadas. O Gato da Sambora vai ser até nascer o sol O Gato da Sambora vai ser até nascer o sol Pim, 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 toca o pó E na manhã só pim, 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 pim Go, vai com o sol da nossa